Os movimentos lá, né, já foram todos feitos com correção. Aí existe um revisionismo político em cima desses processos que é estimulado pelo governo Lula. O governo Lula, os governos do PT anteriores que foram fortemente atingidos pelas investigações, outros partidos também foram, então não foi algo só focado ali no PT, foi porque quem estava no PT e sempre baseado nas provas. E hoje você tem um revisionismo político que prejudica o país, tanto assim que tivemos. Vimos esse ano aí, a nota do Brasil naquele índice da transparência internacional caiu. Caiu várias posições. E o que a gente tem conversado mundo afora, ouvido as pessoas, muitas pessoas estarecidas sobre esse revisionismo e esse alcance. Porque a Lava Jato, na sua época, foi muito elogiada com uma onda anticorrupção, não só aqui no Brasil, mas na América Latina. Porque ali a gente teve, Jéssica, funcionários públicos brasileiros que se corromperam, empresas brasileiras que corromperam funcionários públicos brasileiros, mas que corromperam também funcionários públicos estrangeiros de outro país. Aí teve consequências, por exemplo, no Peru, consequências na Colômbia, no México. E teve também empresas estrangeiras que corromperam funcionários públicos brasileiros. Então as repercussões internacionais foram elevadíssimas. Eu prefiro não entrar no detalhe dos casos concretos, que estão no plano X ou no plano Y, por conta disso, mas eu tenho confiança na integridade do trabalho que foi feito. Agora, se pegam muitas vezes tecnicalidades e se exacerbam tecnicalidades e acabam se anulando dessas operações. Mas é engraçado que a gente nunca vê nenhuma operação no Brasil contra a corrupção avançar. Não é só a questão da Lava Jato. Eu vi esses dias aqui uma matéria no estado de São Paulo, não conheço os meandros, os detalhes do caso, mas envolvendo possíveis casos de suborno em cartéis de trem aqui na cidade ou no estado de São Paulo, da mesma coisa. Tudo caindo em água. Como teve aquelas operações pretéritas, castelos de areia, nunca nada dá certo. Será que está todo mundo errado em primeira instância, em segunda instância? Será que o problema é esse mesmo? Ou é um problema de falta de vontade institucional e política de enfrentamento da corrupção a sério? Durante quatro anos na Lava Jato, tivemos esse enfrentamento. O que acontece depois do refusionalismo, a melhor ver a culpa de outros, não de quem trabalha na operação. É complementar?